O bairro é Kingston, fica no subúrbio de Londres, cerca de 16 quilômetros do famoso Big Ben, no centro da cidade. Nesta casa, em uma rua tranquila, mora o William. Olha lá, William! Tudo bem? Tudo bom, William? Beleza, tranquilo. Pode entrar aqui? Entra aí, fica à vontade. Dá licença. É aqui que ele vive desde setembro do ano passado, com a mulher Vanessa e as filhas gêmeas Valentina e Manuela, de dois anos. Passo bastante tempo aqui, né? Na sala, vendo TV, né? Tranquilo, descansando, depois do treino. Chelsea TV ali! É, tem Chelsea TV, a gente fica recorrendo aí, às vezes, passa reprise dos jogos. William reviu na televisão um ótimo começo nos blues. Sob o comando de José Mourinho, fez 21 jogos, deu cinco assistências e balançou as redes duas vezes. Ele se acostumou rápido à nova casa. A adaptação fica mais fácil mesmo em um time repleto de brasileiros. E um deles até ligou durante a entrevista. Davi e Luiz, teve uma vez que teve uma feijoada aqui em casa e vieram todos aqui. Foi bem legal. Já fui na casa do Davi, na casa do Amíris também. E quando as pessoas vão na casa do William, a Vanessa quer tudo em ordem. Você falou que ia filmar você. Não a casa toda, bagunçada. A casa da festa é a casa. A gente adianta mais quando a casa está mais cheia, né? Só quem não manda. Quem manda são elas. São elas que mandam? É. É Larissa. É ela que manda, viu? Não manda nada. O William falou que gosta de comer arroz com feijão. Esse é o prato predileto? Esse é o prato predileto do William. O William é uma pessoa bem simples, então não tem muito trabalho por aqui. O William teve que se adaptar muito cedo a uma vida longe de casa. Aos 19 anos, saiu do Corinthians para o Shakhtar Donetsk. Ficou na Ucrânia entre 2007 e 2013. Depois teve uma passagem rápida de seis meses pelo Anzi, da Rússia, antes de desembarcar no Chelsea. Cinco anos e meio, passei. Então aprendi bem o russo. Falo muito bem. Falo sem me virar. E falo, claro, melhor do que eu falo inglês. O mais importante é que em campo ele está se comunicando muito bem. A boa fase na Inglaterra rendeu uma convocação para o Escolar. O William esteve presente nos últimos amistosos da seleção, contra Honduras e Chile. Na primeira vez que eu fui para a seleção, com o Mano, não senti a mesma coisa que eu senti dessa vez. Com certeza, o Filipe não é diferente. Ele tem mesmo essa coisa de formar uma família, um ambiente. E a seleção hoje é fantástico, né? Ganhando espaço com a amarelinha, o William pode pintar como mais um jogador do Chelsea na Copa do Mundo. E aí E aí E aí